Música Publisher e diretora de arte da Marie Weddings, Thais Adalmucci entende do segmento de casamentos e, claro, de viagens como ninguém. Recém-chegada de giro por quase uma dezena de hotéis na região sul do Brasil, Thais falou com um programa em bate-papo exclusivo que teve como cenário o Café do Centro. Confira! Thais, você acaba de chegar de uma maratona de viagens por hotéis agora da região sul, certo? Dentre tantos destinos, quais você recomenda? É difícil, porque a lista de hotéis que a gente visitou, eu selecionei muito, eu pesquisei muito para escolher, então eu indico todos, todos os lugares que a gente passou. Mas eu acho que tem dois que se destacam, tem o Morada dos Canyons, que é em Praia Grande, que fica em Santa Catarina, perto, divisa Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E é uma região de canyons, então é muito bonito. E é um hotel que foi construído por um agricultor, foi construído, começou bem simples e tem 10 chalés. E hoje é um dos hotéis que mais viralizou no Instagram, porque ele tem, em cada chalé tem uma parede, um paredão de vidro, assim, que dá de vista para os canyons. Então é espetacular. E o outro que eu gostei muito é o Ponta dos Ganchos, que fica em Governador Celso Ramos. E nesse hotel é como se fosse um hotel feito para casal, para Lua de Mel. Então é muito legal, ele tem uma praia privada, é sensacional. Mas todos os lugares que eu passei eu indico para todo mundo. Legal. Bom, a Thaís, ela vem da terra da Alessandra Ambrose, que é Erechim, do Rio Grande do Sul. E eu quero saber de você, há quanto tempo você trocou o Rio Grande do Sul por Londrina? E por quê? Faz uns 7 anos, vai fazer 7 anos esse ano. E eu vim pela Marie mesmo. Quando a minha irmã veio para cá, ela veio morar aqui há mais de 7 anos, né, para trabalhar, ela teve essa ideia de fazer uma revista de casamento. E eu estava fazendo faculdade de design na época, daí eu abracei a ideia e a gente veio para criar a Marie do início. Legal. Contextualizando a Marie, ela engloba a revista e o blog, certo? Conta um pouco da história dela, enfim, as pessoas já conhecem pela qualidade da publicação, pelos próprios bailes. Mas fala para a gente como ela surgiu e como ela está hoje. Então, a Marie surgiu com essa ideia. Quando a minha irmã veio para cá, ela já trabalhou num veículo de comunicação direcionado para casamentos em Florianópolis. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente viu que não tinha muitas opções. A gente pensou, vamos fazer aqui também. E era uma coisa que a gente já gostava, ela tinha experiência e eu gostava muito de diagramação, design. Aí a gente resolveu criar. E segundo pesquisas do IBGE, que também é uma das cidades que tem mais casamento do Paraná. E Paraná é o estado que tem mais casamento do Brasil. Então, é o lugar perfeito para começar um negócio de casamento. Legal. Falando nisso, contextualiza para a gente um pouco desse público londrinês. Como é que é a noiva ou o noivo londrinês, especificamente, da região? Eu acho que tem todos os estilos de noivas aqui. Tem aquela noiva que quer um casamento mais fácil a você mesmo, uma coisa mais intimista. Como tem aquela noiva que quer um casamento de princesa, com tudo do bom e do melhor. Então, a noiva londrinês é bem variada. Tem para todos os estilos. Estilos e orçamentos. Estilos e orçamentos. Certo. E agora, falando em casamento também, o que a gente pode dizer que está em alta, que vem muito forte agora em 2018, nesse segmento? Olha, todo ano a Pantone, ela lança a cor do ano. E a cor desse ano é ultraviolet, que é um tom de violeta bem intenso, assim. Então, vocês vão ver muito isso, tanto nos casamentos, que casamento abraça muito essa ideia da Pantone. Só que é uma cor que tem que ter um pouco cuidado, porque ela é bem vibrante, bem cheguei, digamos assim. Então, ela vai ser vista, mas tem que ser usada com cuidado. Então, o evento de moda que a gente faz é o nosso xodó. E agora a gente está com um projeto muito maior, então a gente vai abranger mais coisas. Vai ser bastante novidade. Vai ser um evento bianual agora, então o próximo vai ser em 2019. Legal. Agora você faz também a curadoria das imagens, que vão para blog, para a própria revista, para publicação. Em relação às noivas, o que hoje de estilo está muito em alta e que está em baixa? Em alta? De casamento? Isso. Então em alta, eu acho que o costume que está muito em alta agora é fazer um e-lob manueling, que é o casal viajar para fazer uma cerimônia em outra cidade, outro país, só os dois ou talvez um casal de padrinhos junto e registrar essa cerimônia. O que eu acho legal é fazer não só o e-lob manueling, fazer o casamento para reunir todos os amigos, família e tudo, e fazer também o e-lob manueling para você ter as duas experiências, está super em alta. Em relação às noivas mesmo, ao look delas, onde o que está muito forte? Ao look, estava muito em alta até há uns dias atrás, ombro a ombro. Eu não acho que vai sair de moda, porque a moda noiva é bem delicada falar de moda noiva, porque é sempre atemporal, mas tem tendências que ficam mais fortes em determinadas temporadas. Então, ombro a ombro estava muito forte agora, gola V também, muito forte. Eu acho que as noivas estão começando a usar um pouco mais, porque até um tempo atrás você via muito gola coração, sabe? Decote coração era meio que padrão das noivas, e tomara que caia. E agora elas estão abraçando todos os tipos de decote, cortes, então não existem regras, sabe? Existem coisas que já ficaram em desuso, assim, que era moda muito... Como eu posso falar, sabe uma tendência que é muito de época, tipo, anos 80? Você olha para o negócio e fala, isso é anos 80. Entendi. E nem aqueles arranjos enormes de cabeça, ou a manga bufante da princesa Diana. Então essas coisas, elas acabam passando com o tempo. Mas quando uma noiva pega uma tendência e ela aplica com sutileza no look dela, fica lindo para sempre. Bacana. Gente, você falou da Lady Di, agora a gente teve a Kate, agora provavelmente a Megan, a duquesa. Sim. Vai escrever histórias este ano, você acha? Que é a noiva do ano? Tem muitos casamentos famosos que vão sair este ano, inclusive brasileiros, bem legais. Mas eu acho que o casamento da Megan vai causar. Todos os olhos estão nisso. Estão, estão nisso. E em relação às noivas também, falando em moda, o que que tá assim... Você falou para mim que estava muito em desuso, eu quero saber dos noivos em geral. Agora em festa, o que que não se usa mais, que é gafe, que eu sei que ela fala muito disso para as pessoas, né? O que que assim não se usa mais é... Eu também fico um pouco assim de falar que não se usa, porque muita gente fica ofendida. Porém, é fato que um costume que tem que ser usado com muito cuidado é o passar gravata nos casamentos. Sabe quando eles passam gravata e pedem dinheiro? Porque muitos convidados ficam constrangidos com esse costume. E se falarem que eu tenho a máquina do cartão, por exemplo? Não, melhor não. Não, eu acho que é deselegante. É um costume que precisa ser reinventado. Legal, legal. Agora falando neste ano, a gente tá no início de 2018, aí passando o carnaval, mas o que que vem por aí? O que que a Marieta tá preparando? Você tá preparando como blog, revista, o que que vem de novidade? A gente tá trazendo uma revista totalmente remodelada. Ela tá muito mais moderna, um conteúdo mais interessante e mais seleta também. E o blog também, ele tá vindo com tudo. A gente tá abrangendo o Brasil inteiro agora, então a gente tá com foco muito grande nele. A gente tá com grandes marcas no blog também, que é muito legal. E o YouTube, que a gente tá dando bastante foco também. Aliás, o YouTube agora é um caminho sem volta. Um namoro começou, que vai virar casamento. É um vício também. O que que te inspira pra produzir esses materiais? A gente acompanha muito casamentos do exterior, porque querendo ou não, a moda vem de fora, vem de Paris, vem dos Estados Unidos. Então a gente acompanha muitos blogs de lá, casamentos reais que acontecem lá, alguma coisinha ali você vai pegando de tendência e vai trazendo pra cá. Bacana. Thais, e antes de encerrar nosso papo, eu preparei umas perguntas que são consagradas já no programa, que são nossas rápidas. Você toma me responder? Topo. Vamos lá, então? Vamos. Academia ou Jeff? Academia. Eu não consigo ficar sem comer o que eu gosto. Taylor Swift ou Katy Perry? Katy Perry, porque eu acho que a Taylor Swift arrumou muita confusão. Sua próxima viagem? Eu vou pra Ilha do Mel e também a gente vai fazer a cobertura de um hotel em Foz do Iguaçu. Muito legal. Sua viagem favorita? Essa viagem que eu fiz pelo sul do Brasil foi a minha favorita, porque eu descobri lugares que eu nem imaginava que tinha aqui perto tão maravilhosos. Sua frase de cabeceira? Eu gosto muito de uma frase do livro Na Natureza Selvagem, que diz a felicidade só é real quando compartilhada. O melhor de Londrina? Ah, e tudo. Eu tô começando a achar com esse lugar aqui, porque eu gostei muito do café. Gostou do café do centro? Gostei, eu amei. Um sonho realizado? A Marie. A Marie é um sonho realizado dia a dia. E um sonho a realizar. É também a Marie, porque a gente tem ambições muito grandes, nacionais, então a gente tem muita coisa ainda pra realizar. Muitos projetos à vista. Muito. Bom, Thais, antes da gente terminar o nosso papo, tem uma perguntinha aqui também que é o seguinte, pra você destaque pro público de casa, pra você estar nesse universo, mas cinco itens essenciais pro checklist do casamento dos sonhos. Quais seriam eles? Pra um casamento perfeito, tem que começar com esses cinco itens especiais. A primeira coisa é fazer a lista de convidados, porque sem saber quantas pessoas vão ter no casamento, você não consegue fechar espaço, você não consegue saber quanto vai gastar, então o primeiro é a lista de convidados. Depois é um organizador de eventos, um bom assessor, porque ele é, eu falo que ele é o mestre dos magos do casamento, porque ele vai guiar tudo. Depois disso é a data, o espaço e o estilo do casamento. Tudo isso tem que estar definido pra você conseguir fazer uma organização perfeita. Com esses cinco itens em dia, sem dor de cabeça. Sem dor de cabeça. Bacana. Bom, Thais, a gente sempre se encontra pelos eventos, por aí eu sei que esse ano também pra você promete, tem muita coisa aí pela frente. Vamos combinar de a gente renovar esse papo sempre? Vamos, por favor. Tá jóia? Então que vem as novidades com a Maria. Obrigado pelo papo. Obrigado. Obrigado.